Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje dia 29 de maio, segunda-feira, o tema do programa é Maria, Mãe da Igreja. Que o Espírito do Senhor possa estar com cada um, com todas as pessoas que nós amamos, que você ama, que nós amamos. Na primeira e segunda-feira, após Pentecostes, que foi celebrado ontem, a Igreja celebra a memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja, um título que tem raízes profundas e que foi inserido no calendário litúrgico em 2018 pelo Papa Francisco, portanto, um título novo, relativamente novo, Maria, Mãe da Igreja. Se o título Maria, Mãe da Igreja, tem raízes nos primeiros tempos do cristianismo e já está presente no pensamento de Santo Agostinho e São Leão Magno no credo de Nicea, de 325, e já os padres do concílio de Éfeso, no ano 430, haviam definido Maria como verdadeira Mãe de Deus, ele retorna ao magistério de Bento IV, décimo quarto, melhor dizendo, e de Leão XIII, mas foi o Papa Paulo VI, no final da terceira sessão do concílio Vaticano II, em 21 de novembro de 1964, a declarar a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, isto é, de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como dos pastores, que a chamam de Mãe Amantíssima. Mais tarde, no ano de 1980, João Paulo II inseriu nas ladainhas lauretanas a veneração à Nossa Senhora como Mãe da Igreja, até chegar o decreto desejado do Papa Francisco, que, na memória de 10 de junho de 2019, escreveu em uma rede social, Maria, Mãe da Igreja, ajuda-nos a entregar-nos plenamente a Jesus, a crer no seu amor, sobretudo, nos momentos de tribulação e de cruz, quando nossa fé é chamada a amadurecer. No Evangelho de hoje, João, capítulo 19, versículos 25 a 34, Encontramos Maria e outras mulheres aos pés da cruz? O Evangelho de João é o único a registrar mulheres próximas à cruz de Jesus. Maria esteve sempre ao lado de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. A fidelidade de Maria toca e deve sempre tocar o coração de cada cristão para se pôr firmemente na comunhão no caminho de Jesus. Esta celebração nos ajudará a recordar que, para crescer, a vida cristã deve estar ancorada no mistério da cruz. Há a obração de Cristo no banquete eucarístico à Virgem oferente, Mãe do Redentor e dos Remidos. Lê assim no documento, no decreto do Papa. De fato, a união de Maria com Cristo culmina na hora da cruz, quando Maria acolhe a vontade do Filho e aceita, num certo sentido, perdendo-o, ela aceita se tornar a Mãe de toda a humanidade. Não será Mãe apenas do seu Filho, mas de toda a humanidade. Todas as palavras de Nossa Senhora são palavras de Mãe, desde o momento da anunciação até o fim. Ela é Mãe. O Papa Francisco o havia dito na Casa Santa Marta, na primeira missa celebrada em memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, em 21 de maio de 2018. Amigo irmão, amiga irmã, o programa chega-se ao final. Espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a benção do Senhor. Ó Deus, abençoai o vosso povo para que se afaste de todo o mal e alcance o que deseja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.